Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou abordar pela primeira vez aqui no canal um pouco da estrutura pré-moldada ou das estruturas em pré-moldado, onde você aqui como exemplo eu vou usar essa grande parede ou essa grande estrutura de contenção, onde eu vou abordar alguns conceitos de forma bem resumida de como trabalham os pré-moldados, como trabalham os pilares, vigas e lajes, ok? É isso aí pessoal, vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivo, que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Bem, aqui nós temos uma grande estrutura, né? Você observa que você tem lá na parte de cima uma laje, como eu disse, em torno aí de quase 30 metros de altura, onde o proprietário usou a parte de cima como estacionamento da sua empresa. E para chegar nessa parte de cima, a estrutura pré-moldada, ela foi uma execução muito rápida, né? Porque como você sabe, é uma estrutura que já vem pronta e você faz a montagem. Então eu vou abordar aqui alguns conceitos, como é que funciona, como é que trabalham essas estruturas. Então inicialmente monta-se uns pilares, onde você tem os consolos, que eu vou mostrar no detalhe para você. Monta os pilares, montam as vigas e naturalmente você monta a laje final, como você observa aí na parte de cima. Então, diferente do concreto armado, onde você trabalha lá com as estruturas engastadas, estruturas semi-engastadas, nesse conceito aqui, como você observa aqui nessa viga, olha só, eu estou aproximando, você tem os dois pilares e você tem a viga encaixada, né? Naquele pino ali, ó. Você tem aquele pino, né? Parece uma espécie de um vergalhão ali, onde a peça é encaixada. Aqui na parte de cima você vê que a viga está apoiada. E justamente essa viga aqui, ela trabalha, ela não transmite momento para o pilar. Ou seja, esse é o grande conceito da estrutura pré-emoldada. Aqui, essa viga aqui, ela trabalha totalmente articulada. Ok? Existem outros tipos de pré-emoldados, mas nesse caso aqui, essa viga, todo o momento positivo fica para ela. Ok? Então, nós chamamos que é uma estrutura articulada, em que ela não transmite momento para os pilares. Ok? Totalmente diferente das estruturas em concreto armado. Ok? Então, esse é o grande conceito das estruturas pré-emoldadas, né? São estruturas articuladas. Ok, pessoal? É isso aí. Grande abraço e até a próxima.